Fala YouTube, hoje aqui eu vou comparar a diferença entre uma bala côncava de caça, uma bala expansora, daquelas caixinhas caras, tá vendo aqui? Que a ponta dela é um furo pra dentro, com uma dessas chumbinhos aqui baratinhos que você compra por 10 reais a caixinha, e não só isso, ali também eu tenho um para-brisa de carro, que foi doado por um ferro velho pra mim, metade desse para-brisa tá quebrado, porém a outra metade tá inteira, eu coloquei aqui ó, fita crepe pro lado de trás do para-brisa pra testar, eu vou dar aqui o tiro, em cima com a bala côncava, a expansora, e aqui embaixo eu vou dar o tiro com a bala, com o chumbinho vagabundo, e a gente vai ver, será que uma bala, ou um chumbinho, de uma arma de pressão, atravessaria o para-brisa do seu carro, vamos descobrir, olha só, aqui foi o impacto da bala da expansora de pressão, a arma tá lá atrás, foi da onde foi feito o tiro, uns 25 metros de distância agora, e acertou aqui, vamos checar pra ver se atravessou, e o tiro atravessou, como vocês podem ver, ou seja, se usarem uma arma de pressão, igual a minha com a bala expansora, igual a que eu acertar no carro, agora vamos tentar com a bala mais baratinha, aquelas que todo mundo compra pra fazer tirar o alvo, pra tentar acertar aqui nesse durex, o tiro com a bala barata foi cuidado, eu só não tô achando, aonde que ele acertou, pra você ver a diferença entre a potência da bala expansora, pra caça, e da bala barata, não fez nenhuma marca, ó, se vocês procurarem no vidro, também não tem nenhuma marca, vou tentar de novo, mirar aqui, e de novo, com a bala barata, nada aconteceu, só barulho mesmo, que nem vocês podem ver o vidro inteiro, continua do jeito que tava, eu tô mirando bem aqui assim, vamos tentar olhar mais uma vez, bom, outro tiro, nada, agora só pra provar, que é pra ocupar da bala mesmo, vou dar um tiro com uma expansora, bom, puxei um pouco pra direita do alvo, mas vocês podem ver, com a expansora, fez um rombo muito maior, do que com as outras, não tavam nem fazendo rombo, né, pra falar a verdade.